E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro Os jogos que acontecem aí nesse domingão, dia 30 de agosto, beleza? E antes de eu passar as análises pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, deixem o gostei Se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito, ative as notificações Porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta Beleza, galera? Vamos lá pras análises aqui, são dois jogos apenas Passar as análises rapidinho aqui pra vocês, porque o dia tá bem ensolarado Tá com cara de praia, tá com cara de piscina e aqui no Nordeste, vocês sabem, faz um calor danado Então a gente tem que aproveitar esse domingão aí pra poder aproveitar um pouquinho da praia E depois voltar correndo, porque mais tarde tem um Brasileirão Série A e os jogos pra acompanhar E muitas apostas em live pra fazer, beleza? Vamos lá então, CSA e CRB tem clássica alagoana aqui rolando, né? Os dois jogos são às 19h, mas o CSA, que ano passado tava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro Se reformulou, né? Aí pra essa temporada, temos um CRB que disputa já há bastante tempo A Série B do Campeonato Brasileiro e pra esse ano parece que as coisas estão caminhando bem Pra que o CRB possa conseguir o acesso, né? Tem um cara muito bom no ataque, o Léo Gamay, o Ibrahimovic do Nordeste Tá fazendo gol em praticamente tudo que é jogo Em um time bem organizado ali pelo Marcelo Cabo também Então, vem fazendo uma boa temporada, né? E o CSA, que até tem uma equipe um pouco mais interessante no meu ponto de vista Mas sofreu um pouco com a organização E também sofreu muito com a quantidade de jogadores que tiveram a Covid-19, né? Foram muitos jogadores mesmos E pra esse jogo, nós já temos o retorno de alguns jogadores Nós já temos a contratação também de um atacante ali, o Pedro Júnior Que vem pra reforçar essa equipe E hoje eu vejo um duelo de equipes que talvez não estejam no mesmo nível O CRB talvez esteja um pouco acima Mas esse confronto aí, todo mundo sabe que vai acontecer em Alagoas Nesse confronto, todo mundo sabe que é um clássico Geralmente os clássicos alagoanos são truncados, são duros E aí nós temos um handicap mais 0.25 a favor do CSA E eu vejo valor nessa entrada, né? Apesar dos pesares, eu vejo um duelo equilibrado Eu acho que a linha era pra estar no handicap zero E como ela está no mais 0.25 CSA Eu vejo valor nessa entrada E essa vai ser minha aposta aqui nesse confronto Mais 0.25 CSA lá na 1.8 pet tá pagando 1.85, se der empate a aposta é meia ganha E eu deixo a recomendação aí, né? Se você ainda não tiver conta na 1.8 pet O link pra se cadastrar estará na descrição Aproveita aí, aproveita o bondo 100% até 200 reais E boas odds também no futebol brasileiro Com handicap asiático, com limites altos Com bom suporte pra que você possa realizar suas apostas, beleza? Então é isso, mais 0.25 CSA No próximo confronto nós temos aqui o Operário Enfrentando a equipe do Brasil de Pelotas, né? O Operário que esse ano vem fazendo um bom campeonato No ano passado ficou na metade da tabela na décima colocação E vem conseguindo aproveitar muito bem o fator casa, né? Nos dois jogos que jogou dentro de casa O Operário Ferroviário conseguiu vencer os dois Enquanto que o Brasil de Pelotas ainda não conseguiu vencer como visitante E já vem aí de uma sequência de jogos negativa, né? O Brasil de Pelotas não vence uma quantidade interessante de jogos Inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro ainda não venceu Então por todos esses fatores, né? O favoritismo ele está do lado do Operário Eu coloquei uma linha justa aí no menos 0.5 Operário E o mercado está oferecendo pra gente o menos 0.75 Então por enquanto não tem valor É um jogo pra se trabalhar no live Tentar pegar alguma coisa a favor do Operário Com odd melhor, né? Um menos 0.5 Um menos 0.25 Já começa a ficar interessante com odds acima de 1.80 Beleza? Então é basicamente isso que eu vou fazer nesse confronto aí Não vou fazer nada pré porque não tem valor Provavelmente o Operário vença Mas quero pegar um odd melhor E essa é a minha sugestão que eu deixo pra vocês também Beleza, galera? Como são só esses dois jogos O vídeo termina aqui Se você tem alguma dúvida Alguma sugestão pra fazer Deixa nos comentários Lembra-se de compartilhar esse vídeo Com seus amigos apostadores também E é basicamente isso, né? Tamo junto, galera E nos vemos aí no próximo vídeo De análises aqui no canal De análises aqui no canal